Ladies and gentlemen, we are live! E começa o grande desafio UFC da roça Onde o galo desafiou o cachorro Porque o cachorro comeu e eu vou lá no galinheiro E ele, o cachorro está fumado ali, hein? O galo está partindo para cima dele com uma raiva danada Deu umas poracas, mas eu vi E o cachorro se defende com jebe Está dando jebes e jebes e sai correndo Para o segundo round E o galo começa o segundo round Muito para cima do cachorro E o cachorro está dando umas Umas latidas que desintiluda o galo Deu uma rasteira agora, deu um jebe E o galo é mais desistente Ele vai para cima do cachorro O cachorro corre novamente Isso pode perder fotos, hein? Olha, o cachorro vai perder força, está correndo do galo O galo vai para cima E está ensaiando um bote ali Olha só, deu uma esporada O cachorro deu dor Ele não medida Deu uma mojiga dele na cabeça Deu um jebe Mesmo forte Tem uma estratégia muito legal aqui De dar uns jebes assim com as duas patas E vamos para o terceiro round Quem será que está ganhando essa luta Fantástica aqui nessa roça maravilhosa Olha o cachorro vai para cima do galo E apareceu o árbitro ali que interferia ali E o galo, o cachorro sai correndo Isso é muito grande para ele que ele está correndo E ele pode perder pontos O galo está mais para cima Ele corre atrás dele Ele vem Dá um jebe Uma mordida Segurou e segura Essa mordida foi forte, hein? Será que machucou o galo? Não, o galo está bem Ele está correndo atrás do cachorro O cachorro vem Dá um jebe O jebe Segura na cabeça Segurou na cabeça de novo Essa luta é estimada em 5 rounds E apareceu ali o técnico do cachorro Correu ali O galo deu a hora Ele levou a mordida de novo, hein? De medo Ele derrubou Ele deu a mordida do galo Mas o galo não desiste Ele não desiste Ele é muito para a frente esse galo, hein? Ele está com raiva Porque o cachorro comeu um ovo lá no caminheiro Olha que está correndo atrás do cachorro O cachorro não desiste O cachorro deu o jebe E está correndo Levou as poradas ali E caiu O galo de novo está correndo Olha esse negócio de estar correndo aí Pode perder ponto, hein? O galo está ensaiando o bote Está ensaiando o bote Vai dar não O galo correu de novo O cachorro, né? Sim, no começo Quinto round Último round O galo deu as poradas Subiu O cachorro pegou Pegou, pegou Não No jebe Olha lá O cachorro está com medo Ele está com medo Olha, correu Ele levou uma bicada Quase levou uma bicada na bunda De novo para o galo O galo está parecido Ele levou uma rasteira Ele levou uma rasteira Ele tem uma técnica Ele dá uma rasteira E uma mordida Está latindo Ele disse Tímido o galo Mas ele saiu correndo de novo Ele está pipocando O cachorro está pipocando para o galo Apesar do cachorro ter dado mais Mais De novo De novo De novo De novo Apesar do cachorro está mais ativo Dando uns golpes mais eficientes Mas ele está correndo Ele pode perder De novo Ele está correndo Olha Isso pode ser E cai ele Na soma total dos votos Aí O galo acabou E o galo foi Campeão Porque o cachorro Ficou correndo dele O que vocês acham? Acho que o galo venceu Isso aí O que vocês acham? Diz aí no comentário Para nós aí